Isso é bem mesmo, irmão! Dança, dança, dança! Olha ali atrás! Olha lá, olha o rio lá embaixo! Olha o rio lá embaixo! Mais uma, mais uma! Mais que nada! Mais que nada! Mais que nada? Sim! É do fluto? Não, pateta! Vem baixo, vem baixo! Mais que nada! Ai, que merda! Vou filmar, vou filmar, vou filmar! Vou filmar! Não pode se debruçar! Não pode se debruçar! Eles estão pedindo din din! Não! Ah, sim, pelo menos não! Vamos lá! Estamos aqui! Lá é a Pedra da Gávea! Onde o pessoal salta! Da Asa Delta! Olha lá! Estamos aqui na Praia do Pepino, em São Conrado! Lá onde eles saltam! Agora eu estou abrindo! Olha a vista! Olha! Quem está aqui! A dupla! Nas fotos! Claro! Né! Aqui é a Praia do São Conrado! E aqui! Lá vai para a Barra! Né! Túnel! Olha lá! Olha lá! Olha lá! Olha lá! Que pousando aqui, pessoal! Uhul! Petra! Olha aqui, Petra! Pousando! Uhul! Muito bonito! Mais um! Mais um! Mais um! Mais um! Mais um repousar! Uhul! 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 Pessoal voando direto! Tudo bem aí? Tudo bem aí? Vamos ver um pouso da... de Mazadelta na praia! Ei! Tu piseu no cocô de cachorro! Não sei! Olha aí! Pode ser! Vamos ver! Deixa eu pegar uma... Não! Não pisei! Ainda bem! Olha aí! Olha! Olha! Vou pousar ela ali na praia! Olha! 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 Aí, olha! E aí? Esse aqui é como se fosse o pai desse aqui. Porque esse aqui chegou primeiro e aí quando ele quer fazer alguma coisa ele late, esse aqui late. Esse aqui corre e esse aqui corre também. Acho que tem que evitar o tudo, certo? Opa! Ele não quer ser filmado. Ah, é. Cachorros? Mais um pousado aqui, ó. Mais um pouso aqui, pessoal. Uhul! Opa! Ih! Um acidente! Opa! Opa! Tá... Opa! 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 Legenda Adriana Zanotto 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 Legenda Adriana Zanotto